Dá tempo aqui, Jairão, de chamar o recado do nosso telespectador querido. Tem sempre espaço aqui. Rapaz, uma hora dessa aqui, eu já tô procurando. Cadê o angu? Abóbora, que eu amo. O macarrãozinho top. E o que é isso aqui, Jairão? Isso é uma carninha de porco, né? Misturado com... Não é uma maneira com linguiça? Acebolado. Não é encebolado. Boa tarde, Nico e equipe. Meu nome é Edilene, sou do Altinópolis. Estão servidos? Demais! Dá mais que é no Tinopão, né? Facinho, chega aí. Manda um beijo pra minha mãe, Jacira Valentim, meus tios Jandir, Jair, Alice e João, do bairro Nossa Senhora das Graças, que estão ligadinhos no balanço. Beijo, querido! Vocês são muito especiais pra nós. Edilene, um beijo pra você. Tamo junto. O povo ama o balanço geral. Me ama também. E eu amo a audiência. Boa tarde, Nico. Hoje é meu aniversário. Completo 68 anos. Sou a Lúcia do bairro ideal. Ideal. Manda um abraço pro meu neto, José Maurício. Abraço, Nico. O José Maurício tá visitando a vovó, né, José Maurício? É a Lúcia. O sobrenome dela é Lúcia Papa. É, aí você deixa. Próxima. Boa tarde, Nico. Top, hein? Olha. Assisto o programa todos os dias. Me chamo Raíssa e sou de Teflotone. Vai aí uma das minhas melhores fotos. Tirada hoje de manhã. Um abraço. O pessoal tá acordando 4h30 da manhã, viu, Jarão, pra tirar foto, viu? É culpa da Marcela. O pessoal tá acordando de madrugada pra fazer a melhor foto. Que fotão, rapaz. Olha. Ô, Vitão. Vai lá na Chapada do Zaroeira. Lá, Vitão. Faz uma foto do Nascer do Sol lá. A sua foto vai ser campeã. Lá é bonito, né? Bonito demais. Raíssa, um beijo pra você. Me segue no Instagram aí, Raíssa. Boa tarde, Nico. Sou o Ednéia do bairro de Fátima, em Teflotone. Gosto muito do seu programa. Você nota... Essa foto foi tirada da janela da sala da minha casa. Um beijão pra você e toda a sua equipe. Aí o cenário, ó, típico de outono. Pô, típico de outono aí. O pessoal tá... Entrou na resenha. Isso é gostoso. Um beijo, Ednéia. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Sandrinha de Patinga. Essa foto foi tirada em Nova Era. Ah, conhece. Ela também ficou bonita isso aí, hein? Olha o reflexo aqui do sol. O sol tá indo dormir ali, né, Lamoni? Ele estava indo dormir. Não tava, Jarão. Esse é o pôr do sol. Ou é o nascer do sol? Acho que é o pôr do... É, estava clássico. É o pôr do sol, né? É. Você são nota mil. Sandrinha, um beijo pra você. Um beijo pra Nova Era, onde é que você tirou a foto. E pra Patinga, onde é que você tá, né? Me segue lá, Sandrinha, no Instagram. Próxima. Boa tarde, Nico. Você é o melhor de todos. De qualquer ser humano que você pensar. Olha lá, ó. Ela explica, ó. Boa tarde, Nico. Você é o melhor de todos. Pois Jesus te ilumina todos os dias. Olha aí a foto do meu casamento. E eles tão bonitão mesmo, hein, rapaz? Gosto muito do seu jeito de apresentar o programa. Pois você é um grande apresentador e animador. Animador? Também? Como é que você nunca fica animado lá, maninha? Peço a você, caso possa, passar algum dia aí pra tirar uma foto pra completar o meu álbum. Pô! Você não pede, você manda. É, só combinar com a produção lá. Pô! Manda aí no privado o dia que você quer ver. Os meninos passam pra produção lá. Será um prazer te receber aqui, ó. Nico, casei em Pedra Azul. Estou morando aqui. Ainda estão em Lua de Mel. Abraço, Tati e Pedro. Tá morando aqui onde? Lá em Pedra Azul mesmo, né, Lamoni? Ah, o dia que você vier a Valadares, só você avisar a turma aí, ó. Será um prazer fazer a foto pra completar seu álbum lá. Terminou a foto comigo, fechou o álbum. Ninguém mais entra. Um beijo pro seu maridão aí, tamo junto. Boa tarde, Nico. Todos os telespectadores do Balan Geral e toda a equipe. Meu nome é Sara. Tirei essa foto da janela do meu quarto. Aí sim, hein. Residencial Valadares. Conhece lá, Lamoni? Tenho muitos amigos lá. Inclusive a irmã da Catiane. Recebe. Recebi o seu pedido, viu? Vou pedir passar pra produção lá. Pra falar de vazamento de esgoto lá. Espero que vocês gostem da minha foto. Gratidão a vocês que têm um carinho com todos nós, telespectadores. Valadares, seu programa é o melhor do mundo. Parabéns a você e toda a sua equipe. Um beijo pra turma do Residencial Valadares. Vou mandar a cobrança pro Saai lá, pra resolver o negócio do esgoto lá.